Quanto que vai subir? Mano, sobe 11 f***ing bagulhinhos Look, look, look É isso! É isso! É isso, cara! Fala do Mitten Mítico, mais um monte brilhoso Mais uma fita pro fone Ele tá com... A roupa acordou Mano, nós tá brilhando muito 9% Esse recurso aqui em cima, mano Esse recurso aqui em cima Não é fácil de conseguir não, não pode zerar isso aqui não É a Roupiane, é a Roup, vocês não conhecem não, é a Roupiellen Ó, galera É só uma vez Só pra, tipo assim Ah, não sei o quê Pra falar que nós nunca testou Pra falar que nós nunca testou Fala assim, confia Fala assim, confio Uma vez só É só uma Deixa 50k certinho Confia, confia Leque, leque, leque Que isso? Nossa! Nossa, não tá muito bem, cara Que isso? Nossa, o bicho Ó, eu vou ficar lá Eu vou ficar de braço cruzado Jogo, jogo, jogo Tá muito bom, mano Nem estou fazendo, cara Deixa eu falar Olha o poder dessa arma Dá-lhe Dá-lhe É lua Maluco Olha isso, mano Cara, engraçado Porque deu tudo errado até o... É muito stack de azar, né? Do 4 pro 5 Falhou tudo E agora foi tudo Esquema com 10 Vai tomar banho Esquema com 10 Maluco, nós falhou mais de 15 vezes De 30%, tá maluco? Você tá achando lá Ver um minuto Puxa o velvote de 10 minutos Nós só se fudeu aqui, mano Gastei um monte de coisa aqui Caramba, sabe o que é o foda? 5 5 é pouco Mano, 5 5 é um pet lendário do Mira, mano 5 não dá, velho Vai falhar Não, vai falhar Vai falhar Não vou, não vou nem... Não, 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 não Aqui já falhou Aqui já falhou Aqui já falhou Padrão 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 Falhou Mas é óbvio que eu vou tentar agora Mais uma vez Que tá estacado azar Você acha que eu vou perder essa oportunidade? Me fala Me fala Me fala É óbvio que eu não vou perder essa oportunidade Do 5% Pô Pô No Mira Não tira nada Por que que aqui que nós não vai conseguir o 5%? Fala 5 Fala 5 Não, 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 não Fala 55 55 55 55 Liro Liro 55 55 55 77 Chate Ajuda Ajuda Nós Fala 77 77 Patinete 77 Patinete Chate 77 Patinete Eu paro Ó Se pegar mais uma aqui 5% eu paro 77 Patinete Look, look, look Look, look, look Cara, é um sinal É bom, parou Parou Eu cliquei e o jogo falou não Vocês viram Eu cliquei e o jogo falou não Eu cliquei e o jogo falou não Última vez Acabou Acabou Cara, isso aqui é muito bom Ficar clicando nisso aqui, cara Ai, mano Ó, é sério É a última das últimas das americanas E acabou Parou 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 Mano, nosso bicho tá muito forte Bora fazer esse boss aí Eu não posso gastar tudo diamante não, galera Eu não posso Dá vontade de gastar tudo Isso aqui é tipo um tiro Tiro do pet amarelo do mira, tá ligado É tipo assim Pô, eu nunca tirei negócio amarelo do mira Nananã Pô, se diverte aqui, tá ligado Mas não dá também não 5% é até complicado, né, mano Omae wa toko made miete Pô, eu não posso gastar tudo 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 Pô, eu não posso gastar tudo